Muito boa tarde meninas, muito boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja muito. E se você gostar desse vídeo, vai lá, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário que ele me ajuda muito. Pessoal, primeiro eu coloquei esta orquídea aqui, que eu quero dar uma olhadinha nela. Esta é a minha maxilária tenue folha. Gente, eu já tirei tanta formiga dela aqui hoje, e quando eu coloquei aqui, assim, saía bastante. Saía bastante formiga aqui. Agora não tá saindo nenhuma. É umas bem pequenininhas. Enquanto eu estiver falando com vocês, se aparecer alguma aqui, eu mostro. Mas elas são bem pequenininhas. Eu não sei se elas vieram por causa da flor, que a flor, gente, ela é muito cheirosa. Ela cheira a coco. É um cheiro delicioso, e ela tá com muita floração, né? Ó, tá com muita floração. Tá assim a coisa mais linda, muito linda mesmo. Olha aqui, ó. É desta. Vocês já tiveram problema aí? Deixa aí pra mim. Já tiveram problema com essas formigas? Ó, duas. Tá vendo? Então, gente, eu tô de olho. Se eu ver que vai aumentar, eu já tirei várias daqui. Eu vou deixar ela de molho numa água de sabão, porque o replante dela foi ano passado. E é um replante muito bom, eu não queria mexer. Ela amou esse replante. Olha como que ela tá entorcerada, ó. Tá vendo? Ela tá muito entorcerada. Então, eu não sei se estão vindo por causa da flor, porque a flor, além de ser linda, ela é cheirosa. Muito cheirosa. Muito cheirosa. Aí, ó, de vez em quando, vem aqui pra mesa. Vem uma, duas, três, ó. Olha isto. E eu tô assim morrendo de medo que esteja no substrato. Se não parar assim em dois dias, porque eu não quero mexer mesmo, porque olha o rezamento dela. Eu não quero mexer aqui de jeito nenhum. Ó, ela tá saindo pra fora, mas eu quero uma toceira que eu quero replantar ela só ano que vem, mas eu quero plantar ela em alguma coisa maior. Então, eu vou observar. Mas, antes disso, você pode me responder, né? Se você já teve algum problema com formiga. Gente, com essas formigas, eu nunca tive, assim, nunca tive elas no meu orquidário. Tá? Com aquelas outras maiores, eu já tive. Com estas, eu nunca tive. Elas nunca tiveram no meu orquidário. Nunca. 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 E aqui também, gente, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Eu fui numa floricultura ali com o meu marido, comprar uma planta com uma amiga. Ó, olha o que que eu achei lá. Gente, várias cores. Olha esta. Tá escrito que é uma catleia. Ó, olha isso que coisa linda. Ó, essa daqui eu acho que é bem clarinha. Ó, tá vendo? Mas tem algum pontinho escuro ali no meio. Gente, mas ela tá linda. E eu olhei bastante. Ó, ela não tem uma coxonilha. E aqui já tá vindo um belo de um broto, já pra sair uma espata. Tá? Ó, olha que coisa linda, 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 linda. Gente, e eu morro de dó quando eu chego nos lugares que tá isso daqui, ó. Quer ver? Acho que é essa. Ó, olha só, gente. Ó. Gente, meu coração corta de dó. Deixa eu chegar um pouquinho pra lá, porque aqui tá escuro. Olha só, gente. Duas belas catleias, mas lá tinha um monte. É uma floricultura pequenininha. É, eu até pensei em gravar, mas assim, uma floricultura bem pequenininha. É, e outra, como é floricultura pequena e tinha essas catleias, gente, ó, tava assim, ó. E eu só peguei rapidinho e, nossa, até pedi pra menina. Falei, pega aquelas duas lá pra mim, por favor. Eu não cheguei perto porque é, eu sou grupo de risco, né, gente? Então, eu já não saio de casa. Quando eu saio, vou facilitar, mas não vou mesmo. Então, gente, olha só. Olha isso, ó. Olha esse botão. Ela tá parecendo muito, é... Ah, esqueci o nome agora. Aqui, ó, tá falando assim, ó. Olha só, ó. É de Olambra. Catleia Mini P12. Ó. É só Catleia Mini. Não fala... Deixa eu ver aqui. Também não, ó. Catleia Mini. Olha o preço dela, gente. Eu fiquei assim, abismada com o preço dela. Ó. Tá vendo? Eu fiquei assim, abismada com o preço dela. Porque uma dessa aqui, em qualquer lugar, é 45, 50 reais, né? Mas é uma floricultura bem pequenininha, assim, de esquina, sabe? Ela tá na esquina, bem pequenininha. Aí, eu falei, vamos entrar aqui que a gente vê se acha alguma coisa pra pessoa que a gente vai dar. Olha isso, gente. Essa daqui tá aqui há mais tempo. Bem tempo. Porque olha como que ela tá de micoriz aqui dentro, ó. Olha só. Olha isso, gente. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Então, faz tempo que essa tá aqui. Mas aí, eu falei pra menina pegar as que eu queria. Eu dei sorte. Porque, ó. Mesmo assim, foi muita sorte, né? Eu dei sorte que ela tá bonita. Olha só, gente. Faz tempo que ela tá nesse vaso. E como que ela resiste? Que ela está somente, ó. Na casca. Somente na casca. Ó. Olha isso, ó. Tá vendo? É casca e fibra de coco. Eu não gosto de fibra de coco. Mas, por que que ela se deu bem aqui? Vou falar por que que ela se deu bem aqui. Ó. Tá com dois botões lindos. Ela se deu bem aqui, gente. Por quê? Nesses lugares, tem muita luz. Muita luz. Não pega chuva. Eles regam o mínimo possível. Tá? Então, é por isso que ela não morreu aqui afogada. Ó. Olha só. Tá meio escuro. O tempo tá feio. Ó. Tá vendo? Chega pra cá pra ver bem direitinho, assim, ó. Mas, não tem pedra, tá, gente? Não tem uma pedra. Ó. Tem casca de pinos. E chip de coco. Ó. E bem grande, ó. Olha lá, ó. Ó. A gente. Se for pra ela ficar aqui, ó. Debaixo do meu orquidário aqui, ela não pode ficar com esse substrato. E a raiz dela, gente, ó. Tá ótima. Olha lá. A raiz dela tá muito boa. Vamos ver a hora que eu tirar o que que eu vou encontrar lá dentro, né? Ó. Mas, olha isso, ó. Ela enraizou muito. O que dá dó é assim, ó. Que a raiz dela fica bonita, mas ela fica assim, deitada, né? Dá uma dó, né? Ó. Essa daqui passou três raízes. Mas, com certeza, eu vou replantar, porque... Eu vou deixar ela até essa daqui florir. Que quando tá com botões lindos assim, gente, eu não gosto de mexer, tá? Não gosto. E ela já tá quase abrindo, ó. Parece... Lembrei, gente. Parece uma intermédia. Ó. Ela lembra muito uma intermédia. Mas, eu vou mandar a foto dela lá pro orquidário. E eu vou pedir pra ver se eles fazem o favor de falar pra mim qual que é essa daqui, né? E essa daqui, com certeza, vai ser mais ou menos igual essa daqui. Ó. As folhas dessa daqui é bem mais clara. Daqui é bem mais escura. Mas, é isso. Gente, já ficou grande o meu vídeo. Então, se você teve dessas formigas aqui e não teve nenhum problema pra você, você deixa aí pra mim nos comentários, tá bom? Beijo. Fica na paz. Fica com Deus.